De olho nos principais eventos sociais do nosso estado, celebramos sim os 75 anos de fundação do Sete Cárceas. Que nessa ocasião, gente, outorga troféu Otacílio Corrêa e realiza a posse da nova diretoria. Eu marquei prazer. Beto esturda-te, gente. Olha, presidente FIEC, esse grande gestor. E hoje a Sete Cárceas está em festa, doutor Beto. Muita expectativa, o seu discurso foi emocionante. Perspectivas pro Brasil boas? Pois é, eu vejo dessa forma, né? Eu não quero muito entusiasmo, mas eu não quero mais viver naquele ambiente de tristeza que nós vivemos durante esses dois anos e meio atrás. Eu sinto claramente que a economia começa a dar sinais de recuperação. Então, isso daí já é um grande alento. O próximo passo agora é a gente entrar num regime de emprego. Nós ainda estamos inercialmente no desemprego. Mas aqui estamos pelas curvas, pelos índices, que a partir de agosto nós teremos uma retomada do emprego, que vai neutralizar essa parada. Sinto também essa palavra mágica, inflexão da tendência. Então, daqui, estou sentindo que a coisa está começando a melhorar. E esse entusiasmo é motivo para a gente animar a nós, como cidadãos, e a economia como um todo. 75 anos do Sete Cárceas, né? 75 anos de fundação do Sete Cárceas, sindicato tão importante para a sociedade cearense. Mas como é que você recebe essa homenagem hoje, troféu da Cílio Correia? É um negócio desse, participar dessa festa deles, assim, tão maduro do jeito que eles estão. E, para mim, a logística tem uma função fundamental para o enriquecimento da nossa economia. Ele é que movimenta com a carga, com as mercadorias, com a matéria-prima. Então, eles fazem parte do conjunto do desenvolvimento nacional. Isso é muito bom. Eles estão de parabéns por tudo que têm feito. Boa noite, Mariana. Maravilha a gente participar dessa festa. 75 anos do Sete Cárceas. Nós que, vamos dizer assim, fazemos partes desde o início, assim, dessa nova geração do Sete Cárceas. A Sierra Diesel, como representante da Mercedes-Benz, sempre patrocinando esses eventos, parceria com toda a diretoria, junto aqui com o nosso amigo doutor Júlio Santiago, que é um dos diretores do Sete Cárceas. E nos honra muito fazer parte dessa grande festa, que é uma festa referencial no Nordeste, desse segmento. E a Sierra Diesel, como a Mercedes-Benz, que nós somos representantes, a gente se orgulha muito fazer parte desse evento. E sobre as perspectivas dessa nova gestão? Muito boa. Às vezes, a gente tem a felicidade de contar sempre o apoio do logístico, um bom trabalho para desenvolver as nossas operações. E a gente tem sempre o apoio desses grandes amigos, como o Odimar, que é o executivo da Sierra Diesel, da Mercedes. E assim, o nosso sindicato participa bem do comércio, da logística em todo o estado do Ceará. Ó, Gimai, para fechar as novidades da Sierra Diesel, lançamento, fala um pouquinho para a gente. Estamos aí com dois exemplares dos novos Axon. Têm acompanhado. É. E entramos no mercado pesado agora, do extra pesado, do cavalo mecânico. Estamos fazendo vários eventos para poder mostrar o nosso caminhão, que está no mercado. E não é porque tem seis Mercedes, mas está tão bom ou melhor do que o que existe no mercado. E, mais uma vez, queria lhe parabenizar pelo seu programa. Sou assíduo seu fã. Obrigada. Acompanho todos os seus programas, de muito bom gosto. E estamos à disposição, lá na Sierra Diesel, para qualquer evento que você possa querer, estamos à disposição. Vamos estar acompanhando aí os lançamentos, as movimentações. Parabéns, sucesso, boa noite, boa noite. Muito obrigado. Eu vim aqui prestigiar o meu amigo Clóvis, né? Ele foi no nosso aniversário de 83 anos. O sindicato que eu represento é o sindicato mais antigo do Brasil. O que você achou? Fortaleza? Como é que estão as perspectivas do sindicato do Rio, no modo geral, nacional? Olha, a situação é generalizada, é igual. Mas as perspectivas são boas, face às reformas que estão sendo aprovadas, a grande superação de dificuldades que a gente já teve aí, parte do empresariado adaptando as empresas à nova realidade, eu acredito num futuro promissor para o setor. Doutor Clóvis, e hoje a gente observou que vai, durante a solenidade, dois grandes troféus, que já é de costume, já é uma tradição do sindicato esse evento anual. Exatamente, nós estamos vindo aí, esse é o oitavo, o oitavo ano que a gente está com esse troféu. E essa galeria vai ficando muito forte, porque a cada vez se agrega nomes de grande monta para a sociedade brasileira e cearense, claro. E hoje, gente, está sendo empossado também, 2017-2021, a entrega do troféu, o mérito Sede de Castro e a nova diretoria. Quais são as expectativas? São muito boas, porque são diretores que são comprometidos com o cargo que estão assumindo, são empresários de nome e que querem o sucesso do transporte rodoviário de carga e logística. A gente parabeniza pelo brilhante evento, a brilhante iniciativa e seleção dos grandes homenageados de hoje. Aí presente, presidente da FIEC, Beto Estudas, senador da República, Tassio Geressati, e grandes empresários da nossa sociedade. Parabéns. Muito obrigado. Você vê aí, Beto Estudas, um empresário bem-sucedido, inteligente, futurista, um homem que gera emprego e tem muito compromisso com a sociedade cearana. Gente, falar um pouquinho, não poderia deixar o doutor Clóvis ir embora, sem falar dos 75 anos da fundação, a grande história. É uma história muito longa, você sabe, 75 anos já é uma vida, né? E um sindicato que a cada ano vem se firmando e já é conhecido não só no Ceará, mas em todo o Brasil. Homenageada de hoje, doutora Socorro França. Doutora Socorro, sempre uma alegria lhe encontrar. E hoje, nessa homenagem que marca a fundação dos 75 anos do Sete Cárce, troféu mérito Sete Cárce e grandes homenagens, nova diretoria, você como homenageada também, tudo bem? Em 2012, também é uma alegria enorme de reencontrar e dizer que esse sindicato que fez hoje, que está completando 75 anos, como disse o nosso senador Tassio Geressati, é responsável pelo desenvolvimento econômico, pelo crescimento econômico, porque, afinal de contas, transporta a nossa mercadoria, faz o intercâmbio, a integração em todo o território nacional ao desenvolvimento, que é exatamente a atividade econômica da qual esse sindicato é quem organiza. E olha que alegria a gente encontra nesse grande evento o doutor André Montenegro, presidente do Sindicato da Constituição Civil do Ceará. Espaço VIP Imobiliário sempre antenado para o mercado imobiliário, mas hoje marca os 75 anos de fundação do Sete Cárce. Tudo bem, doutor André? Tudo bem, grande sindicato, grande festa, grandes pessoas homenageadas. A gente está aqui para prestigiar essas pessoas e contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. E esse ano o Sinduscom apostou na tecnologia e a gente tem acompanhado os grandes projetos. É grande produtividade, né? Na época de crise você tem que investir em grande produtividade e isso se revende em inovação. Então nós estamos focando muito em inovação para que as nossas construções ganhem produtividade e a gente consiga construir mais por menos. O Sete Cárcea tenta fazer a cada ano um evento de importância e também que consiga fazer homenagem às grandes pessoas que fazem com que o nosso estado cresça. E o transporte de cargas está aí para fazer todo esse transporte do nosso desenvolvimento, do nosso estado. Os 75 anos da instituição jurídica já é um marco. E a gente tem que parabenizar a Sete Cárcea da pessoa do seu presidente Gloves, que realmente tem alavancado o sistema de transporte do estado do Ceará, que tem dado exemplo para o país. E para nós fazermos parte desse grupo é uma satisfação muito grande. Você que está em casa, que ficou ligadinho no nosso espaço VIP, olha, próxima semana tem mais nossos encontros, terça, 9h15 da noite e aos sábados, 22h40, sempre trazendo o melhor do colunismo social, muita informação, mercado imobiliário, gastronomia e muitas novidades. E até a próxima semana.